Hoje eu vou te mostrar os produtos que você precisa pra fazer uma maquiagem maravilhosa Ou seja, eu vou te mostrar um kit pra você iniciante que não sabe por onde começar a comprar produto Então hoje eu vou te ensinar mostrando todos os produtos que você precisa pra fazer uma maquiagem linda Meu nome é Eloísa, então vamos para mais um vídeo Antes do vídeo começar, se inscreva aqui no canal Isso mesmo, se inscreva Ativa o sininho de notificação pra assim que sair o vídeo você ser notificado Deixa o seu like aqui embaixo que vai ser maravilhoso Me segue aqui no Instagram que lá eu posto várias coisas pra vocês E compartilha esse vídeo, gente, se você achar pertinente Gente, eu vou mostrar os produtos pra vocês de acordo com o passo a passo da maquiagem Pra ficar muito mais fácil pra vocês compreenderem aqui o conteúdo do vídeo Então, começando com água micelar, gente Uma água micelar é um sabonete próprio para o rosto Então o primeiro passo é limpar a pele Então eu sugiro que você tenha uma água micelar em casa Segundo produto, gente Segundo é o hidratante Então tenha um hidratante de acordo com o seu tipo de pele Eu já expliquei um pouquinho pra vocês aqui sobre hidratante Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição No vídeo que fala dos segredos da maquiagem Então se a sua pele é mais seca Use o hidratante mais intenso Se a pele for mais oleosa Use o hidratante à base de gel Terceiro, gente É a base Isso mesmo Tenha uma base, consequentemente Uma base que vai atender o seu tipo de pele também Se a sua pele é mais oleosa Ou pinte por uma base mais mate Se a sua pele é mais seca Ou pinte por uma base mais hidratante Mais cremosa Depois, gente Eu sugiro que vocês tenham um corretivo E na casa de vocês De preferência, escolha um corretivo Do tom da pele de vocês Que vai dar mais cobertura Ou seja, vai tampar mais as olheiras Mais as manchinhas E não vai deixar com o aspecto muito branco Ou então, se você for comprar um corretivo de iluminação Tome muito cuidado Pra não escolher um muito branco De acordo com o seu tom de pele Então tenha um corretivo Que é maravilhoso Em quinto lugar Tenha um contorno em pó Gente, eu tenho esse aqui Que eu usei até no vídeo passado Pra vocês Esse aqui, gente É um pó compacto normal É da Ruby Rose Então, eu compro ele um pouquinho mais escuro Do que o meu tom de pele Pra servir de contorno Então, fica aí a dica Compre um pozinho desse mais escuro Que vai servir de contorno pra você E até de sombra Dando aí de que esclosa Gente, agora chega a hora melhor Que eu gosto de compartilhar com vocês É a questão da paleta de sombra Tenha uma paleta de sombra Coringa O que eu falo? Eu tenho essa daqui Que pode mostrar pra vocês Então, daqui, gente Eu posso tirar o blush Que eu posso misturar esses dois Daqui, eu posso tirar o iluminador Que eu posso tirar tanto esse branquinho Que eu posso misturar Daqui, eu posso tirar a sombra do olho Consequentemente E daqui, eu posso tirar a minha sombra de sobrancelha Então, olha Sempre tem uma paletinha dessa coringa Com tons opacos E com tons cintilantes Que facilita muito E economiza bastante o seu dinheiro Porque você vai economizar em iluminador Em blush E em sombra pra sobrancelha Então, fica aí a dica E até a indicação pra vocês Porque é maravilhoso, gente Em sétimo lugar Tenha um pó translúcido solto, gente O importante é que ele seja A esse soltinho Pra poder dar a melhor selagem Da pele pra vocês Então, gente Pra você Vou dar uma dica aqui maravilhosa Não compre um pó translúcido Totalmente branco Porque ele é uma das causas De estourar no flash Ou então Se você for mais branquinha Não use pó banana Opte por um pó Um pouco mais Beige e tudo mais Pra não estourar no flash Pra você que é mais morena O pó banana serve maravilhosamente Pra você, sei lá, beige Então, tome esses cuidados Não use um pó totalmente branco Que corre o risco de estourar no flash Depois a gente vai para a máscara de cílios Então tenha uma boa máscara de cílios De preferência A prova d'água Que vai ajudar bastante Que alonga bastante Os cílios Então, eu gosto muito dessa aqui Da Ruby Rose Dessa corzinha E a verde É maravilhosa Depois, gente A questão do batom Todo mundo Consequentemente Tem um batom em casa Então, olha Um batom da sua preferência E depois Vou falar agora Os produtos a mais Se caso vocês quiserem Não é necessário Que vocês cumprem Esses produtos Mas eu vou dar uma dica Uma dica bônus Pra quem chegou até aqui Hashtag dica bônus Que eu vou dar pra vocês E vai ser indicação De mais alguns produtinhos Então, gente Os produtos extras Que eu vou falar pra vocês É a bruma Eu passo a bruma Depois que eu aplico O pó Então, eu acho muito bom Muito importante Ajuda a fixar A maquiagem E a tirar o aspecto de pó E eu vou falar Um produto Que pra algumas pessoas É muito necessário Pra outras Nem tanto Então, fica aí Esse dilema Comenta aqui Se você acha necessário Ou se não é tão necessário assim Que é a questão Do lápis de olho Hoje eu tô usando Porque a minha maquiagem É um pouco mais forte Mas eu não consigo usar Tanto lápis de olho Então, pra mim Não é tão necessário assim Se pra você for Coloca aqui nos comentários Então, gente O vídeo foi esse Um vídeo bem rapidinho Aqui pra vocês Mas mostrando Todo o passo a passo Que eu faço E falando Os produtos Que você, iniciante Precisa ter Aí na sua casa Então Um beijão Pra vocês Espero muito Que tenha ajudado Compartilha esse vídeo E até a próxima Tchau Tchau Obrigado.